Oi Pelo da Terra aqui, acho que no dessa vez, olha aqui meu cabelo bugado, ó Dessa vez aqui mostrando meus novos elencos, que eu mudei Começando com o EBR, que meu time é UBR Começando com Felipe Anderson Depois Hulk improvisado como atacante Depois Douglas Costa, como sempre Felipe Melo Mike Tyson, Fernandinho, Ciccader, que eu ganhei em um pack Miranda com Upgrade Pan, Jesus Michael E o Diego Alves Agora vamos partir pro meu time da Berkley's O da Turquia eu não vou mostrar porque eu não mando porra nenhuma Agora Berkley's Começando, eu acho que não mostrei Eu comprei o Stunt, o Rooney, Ericsson, Hazard Que eu vou trocar pelo Miralas Depois o Juan Mata Matisse Kenjo Benis O Zuma O Debus Eu vou trocar pelo Bellerin E o DJ que eu também vou trocar pelo... Vou atuar Pronto, agora vamos partir pro time da série A Temos aqui Temos aqui Jarvio Lima Como atacante Comprei ele por 21.250 Paus Fibala Calerron El Charoui Comprei esse O Brasovic Em forme por 11.250 Paus Agora Piabiani Abate Bartalha Cáceres Hebra E o O Berrini Eu venho do meu time da MLS Eu... Eu não sei se eu mostrei Acho que não Merda Eu mostrei Mas era um bom time Agora aqui com meu time híbrido Aí agora acabei de colocar o Michael No ataque é o Alben Mayang Depois na ponta esquerda O Roman Da ponta direita o duplas costas No volante O Casimito Rodríguez Os Onze Kuzawa Zubar Tabi Luiz Michael E no gol o Pegubich Agora esse é o time que... Coloca aí nos comentários se eu devo montar esse Ou o outro time que vou montar da Rússia Daí o Griezmann O golopeta que eu venho no PEC Aí tá o Cristian Tello O Rafinha Paul Buena Kricioyaki Kricovic Tremolinas 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 Godin Miranda Se eu peguei Grazi Merda Maicon E no gol eu não vi É o Diego Alves Aí meu time... Aí era pra ser o pênalti Só que eu acabei de vender ele No ataque é o Durby Amito Na ponta esquerda o Musa Na ponta direita o Promise Aí depois eu não consegui ver O nome daquele carinha Whitzel Aquele cara também não sei Xandão Carai E aí o Aki Feb Aki Feb Tchau pra terra